Olá pessoal, meu nome é Déio Tambasco. Estou aqui hoje para falar do treinamento Impulso. Mas antes eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu tenho hoje 45 anos e desse tempo todo de vida, 30 anos eu tenho de experiência com a música. E dessa experiência toda, 25 anos eu tive de Renascer Praise. Para quem não sabe, eu fui guitarrista do grupo Renascer Praise, fui guitarrista da banda Katsubarnéia, estive durante 3 anos na oficina G3, já participei de diversos CDs, viajei por muitos países, inclusive a gente gravou um DVD em Israel, tenho 4 CDs solo. Eu posso dizer para vocês que essa experiência toda me trouxe onde eu estou hoje, porque há 5 anos eu venho trabalhando com mentoria, ajudando outros músicos, outros artistas, líderes, pastores. E para enriquecer e ferramentar esse trabalho de mentoria, eu me formei como coach. E fiz diversas formações de coach e hoje estudo pós-graduação em coach. Então é um trabalho que não para e a gente tem crescido, graças a Deus, a cada dia. Isso fez com que o projeto Impulso, que no começo era uma palestra e hoje se tornou um treinamento, uma imersão, crescesse e chegasse no tamanho que está. Bom, agora vamos falar do treinamento Impulso. Se você é pastor, se você é líder de um ministério, seja música, seja dança, seja qualquer tipo de arte, ou mesmo um ministério como célula. E esse trabalho é para você, porque a nossa abordagem tem sido ampla. A gente tem, através desse trabalho, dado muita ênfase para o lado da inteligência emocional, para o lado das aptidões artísticas, ministeriais e profissionais e para o lado do planejamento também. Porque de alguma forma você deve conhecer pessoas ou ministérios que têm tudo para dar certo. Mas em alguma dessas áreas deixa a desejar, ou por causa de relacionamento, ou por causa de traumas e crenças, ou porque não sabe planejar um trabalho da melhor forma e fazer com que ele aconteça. A nossa visão, na verdade, é fazer crescer a arte nas igrejas e fora. E como cristãos que somos, multiplicar o talento que Deus nos deu. Então, durante essa imersão de um dia, a gente vai ter períodos de adoração, dinâmicas de grupo, palestras, workshop, ferramentas de coach. Enfim, vai ser um dia todo dedicado ao seu crescimento e da sua equipe. Cara, para mim foi sensacional. Primeiro porque eu me encontrava no momento da minha vida que eu estava meio indeciso, algumas situações e algumas decisões que eu precisaria tomar. E quando eu comecei o coaching, foi algo assim que mudou totalmente. Logo nas primeiras semanas já vi resultado, que na verdade eu coloquei no meu coração que eu via fazer mesmo. Então, todos os ensinos, tudo que foi passado, eu acatei mesmo e falei, não, estou decidido em fazer. Foi maravilhoso, foram momentos maravilhosos e até hoje tem tido resultado na minha vida, sempre para melhor, com certeza. E a palestra Impulso foi sensacional, a gente fez lá na Casa Gospel. Muitas pessoas procuraram a gente de novo, querendo levar de novo a palestra Impulso para lá. E parece que não, mas aquele momento, algumas horas, pode ter certeza que fez diferença na vida daquelas pessoas. Então, se você está interessado em saber mais sobre isso, eu gostaria que você clicasse no link aqui abaixo e respondesse a esse rápido formulário. São apenas três perguntas e a minha equipe vai entrar em contato com você para te dar mais informações, ok? Bom, muito obrigado pela tua atenção, por ter assistido esse vídeo. E a última coisa que eu quero dizer para você é que aquilo que tem sido tão bom para mim, eu desejo para você também. Por isso, eu tenho me colocado para servir através da mentoria, através do coaching e através do treinamento Impulso. Espero que a gente possa levar esse trabalho juntos para a tua igreja, para a tua comunidade, para a tua banda, para o teu ministério e para você individualmente também. Deus te abençoe e espero você. Tchau, tchau.